E aí, beleza? Eu fiquei meio sumido, eu sei, eu também tô com saudade dos vídeos e dos comentários. Nesses dois meses longe eu fiquei muito tempo na zona de conforto, e pra não deixar me afundar mais nesse lago viscoso que é o pensamento introspectivo, um lugar cheio de dúvidas e perguntas de auto-sabotagem, que são grande parte das minhas conversas internas, conversas que muitos de nós temos, e que na real são muito importantes pro nosso auto-desenvolvimento, e pra tentar entender a nós mesmos. E mesmo passando um tempo internalizando demais minhas questões, eu consegui ver uma luz pelo fato de não poder parar demais pra pensar. O movimento me serviu como essa luz, um guia, e é óbvio que mesmo sem postar vídeo, eu continuei treinando e trabalhando, o que me dava um respiro nessas questões todas. Que estavam sendo maiores do que realmente deveriam ser. Então eu continuei me perguntando enquanto fazia. Afinal, a vida não é só treinar, tem que treinar também. Porque às vezes eu acabo me esquecendo, que já faz bastante tempo que eu me tornei um adulto. E é engraçado como as nossas conversas internas podem nos motivar ou nos afundar. Porque, sei lá, perguntas demais, geram dúvidas demais. E na dúvida, não há dúvida, você só não faz. E o fato de não fazer gera menos ação. E menos ação, menos ânimo. E aí, ou... Você entra num looping, um looping de procrastinação, onde cada mínimo detalhe pode se tornar o maior dos obstáculos. Tudo e qualquer desculpa você usa a seu favor. Pra te confortar, por não fazer, o que no fundo você sabe que tem que ser feito. Mas mesmo na dúvida de ser bom ou não, de agradar ou não, digo em vários aspectos da vida e não apenas nos treinos. Mas como pessoa mesmo, indivíduo, parte de um todo. Que no fim das contas, sei lá, nem é bom ficar se perguntando demais sobre isso. Senão a gente vai acabar entrando em outro looping aqui. Eu sinto que não consigo abandonar a minha essência, que acredito ser meu lado criativo. Explodindo, formigando pra produzir um bom conteúdo. Algo que eu olhe e consiga aceitar. Que ali eu dei o meu melhor. Mesmo que não seja o melhor dos melhores, mas o meu melhor. Algo que me faça sentir aquela coisa, uma inspiração ou sensação. Sei lá, eu optei por não tentar explicar com palavras. Que podem ser tão vagas ou mal interpretadas. Até porque eu acredito que eu esteja longe de poder passar o que eu realmente sinto e penso por palavras. Talvez isso seja o motivo pelo qual eu me mova tanto. Então eu acabo aqui tentando passar através dos meus vídeos uma vibe, uma essência, sei lá, energia. Que acredito poder transpassar a tela e chegar até vocês. E fazer com que você não só veja, mas sinta o que eu realmente sou ou quero passar pra vocês. E através desse vídeo que eu venho agradecer humildemente cada um de vocês. E dizer que eu realmente comecei a entender o quanto os vídeos são importantes pra vocês. Através da empatia. Sabendo o quanto ler e falar com vocês é importante pra mim e me faz bem. Então muito obrigado por me inspirarem a continuar e não me perguntar, apenas sentir e realizar. Então, por isso vou refazer a frase do começo do vídeo. Na dúvida, não há dúvida, apenas faça. Siga seu coração, sua essência, pois a fé é a ausência da dúvida. A fé, sem ação, é apenas uma intenção, que se dissipa facilmente. Então, sei lá, só faz. E obrigado, vamos marcar um encontro pra compartilhar e treinar. E fazer essa energia crescer. Vou marcar tudo através do meu Instagram. Se quiser, segue lá, eric.rubim. Essa foi uma reflexão que eu espero ter ajudado de alguma forma a você entender seus processos, assim como eu tento entender os meus. Espero que tenha conseguido transmitir meus sentimentos. E obrigado aos 50 mil e lá vai a cacetada de inscrito. Saiba que essa energia não será desperdiçada. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. E bora buscar evolução além dos mundos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tava com saudade, né? Eu sei, eu sei, eu também. Também. Tá boa já, mano. Desliga isso aí. Ô. Caramba. Vai treinar, vai. E aí E aí E aí Amém.